Fala galera, Guilherme Sanches aqui e vamos nós para mais um Nerd Talk Gameplay. Eu estava devendo para vocês o ressorteio do game. Qual game? O Paradox Souls, que eu já disse para vocês que eu ia sortear aqui no canal. Então, esse... originalmente, qual era a proposta que a gente estava fazendo para o sorteio? Porque eu ia sortear esse game de Nintendo Switch para quem comentasse, curtisse, compartilhasse e se inscrevesse no canal. Lá naquele outro vídeo que eu estava falando do sorteio. O que aconteceu? A pessoa que ganhou o sorteio, eu comentei para ele, marquei ele, eu chamei a atenção dele. E passou-se mais de mês e o cara não pegou ainda o game. Então, o pessoal começou a me pressionar, quando é que a gente vai fazer o ressorteio e tudo mais e coisa e tal. Ninguém ganhou. Então, a ferramenta está fora do ar. Eu tentei gravar ontem no meu trabalho, eu ia fazer esse ressorteio ontem. Aí eu fiquei de plantão no trabalho, eu tentei gravar no trabalho, não funcionou no trabalho. Eu pensei, pô, pode ser por causa da rede do trabalho. Não. Eu cheguei aqui hoje e eu não consegui usar a ferramenta também. Ela continua fora do ar e apresentando instabilidade. Então, qual foi a outra forma que eu encontrei de gravar agora e de refazer esse sorteio? Eu fiz uma planilha no Excel e nem precisava ter feito, na verdade. Acabou sendo bem mais easy do que eu imaginei. E eu peguei o quê? Nos vídeos deste ano, depois do sorteio, eu peguei aquela pessoa que estava participando do sorteio, ou seja, comentou no vídeo original, que mais se manteve ativo no canal, ou seja, mais comentou vídeos deste ano. Ou seja, depois do sorteio, aquela pessoa que mais continuou comigo, que mais comentou, que mais se manteve no canal, é o novo ganhador. Não foi muito difícil chegar em um novo ganhador, na verdade, foi bem fácil. Quem é o cara? Eu até estou com o YouTube Studio aqui, para mostrar para vocês. Aqui está ele. O Drone P. Tornado Live. Esse é o nosso novo ganhador. Eu já vou comentar aqui com ele agora. Durante o vídeo. E ele foi o cara que mais me pentelhou para fazer um novo sorteio, porque está aqui. Então, ele foi dos que participaram do sorteio, aquele que mais continuou conosco, e faz dele o novo vencedor, merecido então. Cara, já que tu é tão inscrito no canal, acha aí os vídeos que tem o grupo no WhatsApp da minha guilda, no Sword Art Online Integral Factor, entra no grupo e lá tu vai encontrar o meu WhatsApp pessoal, e lá eu te passo o código do game. Beleza? Então, era isso galera. Até mais, até o próximo sorteio. Fui.